E aí galera, como vocês estão? Aqui é o Critical, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite E hoje com a nova atualização, a Epic trouxe uma celebração junto à comunidade LGBT com itens grátis na loja, tá? Às 11 horas quando atualizou a loja, vieram esses 6 itens grátis aqui, esse gesto Esse envelopamento que particularmente eu gostei bastante, achei ele bem legal E esses 4 sprays aqui, esse da Lema também é bem legal, tá? Esses 4 sprays que eu mostrei aqui para vocês, todos grátis, vou comprar aqui junto com vocês Então tá aqui comprado os 4 itens grátis, não percam tempo, eu não sei se eles vão continuar na loja Eu acredito que assim que a loja virar, eles vão ficar mais pelo menos até amanhã Já que essa semana inteira é a semana de comemoração, ou talvez fique a semana inteira Mas não percam tempo, tá? Corre na loja hoje e garanta esses 6 itens grátis aqui, que tá muito legal E mais uma coisa, também teremos então a segunda versão do Curta Night A gente teve o Curta Night 1, né? Há um tempo atrás, tem um vídeo aqui no canal Vou deixar o link na descrição para vocês E agora teremos a parte 2 do Curta Night Essa vai ser um Curta de animações também, como foi o primeiro Mas estreando o Judy Guy em ação A nova série animada é do Michael Moy, acho que é assim que se fala Que é o criador desse bichinho aqui, ó, que na verdade é ele mesmo Vestido com essa armadura amarela e capa vermelha Ele é um criador americano, tá? Criador e animador americano Programador e animador americano, se eu não me engano Eu não conheço muito, mas é uma série animada O Judy Guy, que é esse bichinho amarelo que eu tô mostrando para vocês Então na sexta-feira, às 3 horas da tarde vai começar a ser transmitido E vai ficar durante 48 horas repetindo isso lá no palco da Festa Royal Então se você não puder ver na sexta, você vai poder ver no sábado Ou até no domingo, às 3 horas da tarde, tá? Durante 48 horas, qualquer hora que você for lá Eu vou mostrar para vocês como chegar na ilha Você vai poder assistir Vocês estão vendo aí na tela as cenas, né? O clipezinho do Curta Night 2 Tá sem som por causa do Crop White Mas a programação é o seguinte, tá? Então, essa nova edição do Curta Night Traz uma variedade de curtas engraçados, rítmicos e repletos de ação A programação conta com dois curtas da incrível saga do Judy Guy Que é esse que eu falei que ele já tem uma série animada Incluindo a estreia do novo capítulo Judy Guy em ação, beleza? Então a série de curtas dura cerca de 40 minutos no total E se repete sem parar por 48 horas, como eu falei para vocês, beleza? Então qualquer momento que vocês forem lá Até o domingo, 3 horas da tarde Vai estar transmitindo E também essa skinzinha vai estar na loja, tá? Esse personagem aqui com a espada, provavelmente a picareta Para comemorar, como diz aqui na notícia Para comemorar a estreia de Judy Guy em ação Ele vai se juntar na luta à ilha do Fortnite Esse veterano de batalhas estará disponível na loja do Fortnite A partir de 22 de julho Às 9 horas da noite Então o Curta, né? O Curta Night 2 começa na sexta Dia 23, às 3 horas da tarde Mas na noite anterior, quando a loja virar Na quinta-feira, 9 horas da noite Teremos a skin para vocês pegarem na loja E poderem curtir o Curta Night 2 Diretamente com a skin, beleza? Então eu estou aqui para vocês verem no lobby Para vocês entrarem na Festa Royale É muito simples Basta vir aqui onde vocês selecionam O tipo de jogo que vocês querem jogar E colocar Festa Royale, Esquadrões Deixar para encher ou não Se vocês quiserem E colocar em jogar Assim que vocês entrarem Você colocou para entrar Assim que vocês entrarem Vocês vão parar nesse local que vocês estão aqui E simplesmente é só vir Apertar M E olhar nessa parte que está escrito Palco principal Que no caso está atrás de mim E virem aqui Tá bom? Muito simples Ali onde está passando a ursazinha Da batalha com o robô E essas cenas Está toda essa música aqui É só vocês chegarem aqui E se acomodarem Para assistirem Os eventos do Curta Night Então Essa noticiazinha rápida para vocês Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Me ajuda bastante mesmo Já que eu estou começando E vou ficar muito agradecido Até o próximo vídeo Obrigado por assistir E falou Tchau 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 Tchau